As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos agora iniciando mais um programa Jesus Sempre, com apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos fazer o estudo do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco. O nome do texto que nós iremos analisar hoje chama-se Luz Mirífica em Noite Escura. Inicialmente nós iremos ler uma parte do texto que fala bem do ambiente político, do ambiente social, que vivia-se na Galiléia e em Roma, no Império Romano, na época em que Jesus estava chegando entre nós. Então vamos a ele. Júlio César havia expandido o Império Romano praticamente por todo o mundo conhecido após a conquista do Egito, assassinado covardemente a punhal por brutos que passava por seu filho e os seus asseclas nas escadarias do Senado em Roma. Otaviano, então, passou a governar o Império como o primeiro cidadão inspirado nas lições que levaram César ao fracasso. Júlio César, Otaviano, nasceu em Roma em 63 a.C., era filho de um agiota de Viletri e, quando contava 19 anos, morreu César, seu tio-avô e pai adotivo, embora sua aparência de fragilidade era portador de temperamento forte e valoroso, de grande ambição política. Alcançou o poder máximo, embora sua conduta moral nem sempre fosse digna, caracterizando-se pelos sucessivos casamentos e adultérios, não obstante se empenhasse por manter a dignidade em todo o Império, de maneira serena, inclusive em relação à família na intimidade palaciana. Conseguiu a pacificação em todo o território que governava, na Espanha, nos Alpes e anexou a Galícia e a Judéia. Propondo as bases do governo imperial, criou organizações administrativas, reergueu as finanças e propiciou um período de paz, como anteriormente raras vezes aconteceram. Realmente, a paz romana reinou na Terra porque, nesse período, não renasceram os generais belicosos, mas antes os artistas e os pensadores, que adornaram a capital e engrandeceram o mundo romano com seus valiosos tesouros de beleza e sabedoria. No entanto, em uma província do majestoso Império Romano, nasceu em Ascalon, no ano 70 a.C., Herodes I, que se tornou rei dos judeus e que passou a posteridade como o Grande. Anterior governador da Galiléia, foi alçado ao poder pelos romanos que o ajudaram a conquistar a capital de Israel. Astuto e perverso, até o ponto de ser tido como desumano, após consolidar a posição e reinar arbitrariamente, mandou matar a mulher sob as suspeitas infundadas de infidelidade. Dominado pela mesma ideia obsidente, mandou trucidar os próprios filhos que tiveram com Mariane, a fim de que eles, na idade adulta, não desejassem vingar a morte da genitora ou reivindicar a posse do trono que fora usurpado. Tentando agradar aos judeus, reconstruiu o templo de Salomão, embelezando-o com cedros do Líbano e uma parreira de ouro que mandou embutir no mármore de uma das paredes de entrada do Santuário Colossal, naquele tempo o mais suntuoso do mundo e orgulho da raça israelita. Embora respeitasse os costumes judeus, era acusado de helenizar o país e cultuar os deuses romanos, o que gerava mais agravamento nas suas relações com o povo e os sacerdotes judeus mais ortodoxos. A sua crueldade aumentou com a velhice e a decadência orgânica, quando se comprasia com o assassinato de vítimas queimadas vivas diante dele, em absoluta indiferença. Não bastasse tanta perversidade, Herodes foi o responsável pela matança dos inocentes, os meninos de Belém, um pouco depois do nascimento de Jesus, com medo de que algum deles fosse o Messias e lhe tomasse o trono odiento. Apesar de todo o poder, não conseguiu evitar a morte que aconteceu no ano 4 d.C., nem a substituição do trono pelos filhos aos quais concederam o país dividido em tetrarquias, permanecendo em horrendas disputas, ficando a Judéia ao encargo de Herodes Antipas, que o governou centrado na sua capital, Jerusalém. Observamos aqui que situação vivia-se na época em que Jesus chegou entre nós. O Império Romano, realmente com todos os seus desmandos, com todo o seu desejo de poder e cobiça, e Herodes, este homem que nem ao menos era judeu, ele que foi colocado, guindado ao poder pelos romanos e como ele se aproveitou desse poder para cometer uma série de iniquidades. Ele era tão enlouquecido pelo poder, tinha tanto desejo de mando e de controle sobre as pessoas, que ele não aceitava de forma alguma a possibilidade de perder aquele trono que ele havia ganho graças ao seu bom trânsito, vamos dizer assim, com o Imperador Romano. Ele matou a esposa, matou os filhos, matou vários parentes na busca de conservar o seu poder político. A sua ambição era desmedida e ele não hesitava em trair, assassinar, em ter uma moralidade, digamos assim, duvidosa e muitas vezes também aparentar uma falsa virtude. Hoje, vemos como era o ambiente, não era somente Herodes, mas de uma forma geral, era esse o tipo de vivência, era esse o tipo de relacionamento que existia entre as pessoas quando Jesus esteve entre nós. Realmente, Silvia, era um ambiente muito pericoso. A chegada de Jesus, que vai, de uma certa forma, modificar tudo isso, era um ambiente que você tinha grandes dificuldades e você verifica que os historiadores chamam esse Herodes, o grande, e grande nós vamos poder dizer que ele era grande em maldade. Era um fascínio, era, na realidade, uma pessoa muito ruim e espalhou, inclusive para sua própria família, para sua esposa, para seus filhos, aquilo que ele fazia sem nenhum tipo de qualquer moral para as pessoas que ele pensava que iria, poderia roubar-lhe alguma coisa, o trono principalmente. Ofereceu algum tipo de perigo à sua posição de rei dos judeus. E isso é, na realidade, uma leitura que você faz nesse texto de Amélia, para apresentar para os irmãos aquilo que o meigo Rabi iria encontrar. E Herodes, ele era o idomeu e que governou de 39 a.C. até 4 d.C. Na realidade, ele é uma pessoa que vai ter grande influência, apesar de ser um príncipe vassalo. O que que era o príncipe vassalo? Na realidade, ele não era um cidadão romano, porém, Roma guardava nele os interesses. Então, ele era a pessoa que era responsável para poder coletar os impostos, trazer com punhos de ferro àquela região, porque os romanos não queriam aquilo, mas desejavam os benefícios que aquela região trazia. E Herodes, pegando todas essas informações e trazendo aquilo que ele queria, que era governar, ele conseguia exatamente fazer com que Roma o aceitasse, deixasse ele lá como o grande intendente, o grande... tanto que ele era chamado de grande para aqueles seus bajuladores, porque na realidade ele não era grande nesse sentido, é fato que ele fez grandes transformações, colocou... fez grandes monumentos, fez palácios, fez grandes obras para que, na realidade, a sua gestão ficasse conhecida. E, de fato, realmente foi algo muito complicado e é só para que os irmãos tenham a ideia do que esperava Jesus, naquela manjedoura que ele nasceu, para a vivência que ele teria. Ou seja, nós temos dificuldade naquela época, dificuldade que nós temos também nos dias atuais. Então, para a nossa vivência, é para que a gente tenha uma ideia que nunca foi fácil, sempre foi muito difícil. Bom, continuando, então, a nossa leitura. Nesse ínterim, caracterizado pela turbulência de toda a ordem, pelas insurreições e loucuras, crimes e hediondez, nasceu Jesus, na pequena Belém, a apenas uma dezena e meia de quilômetros da soberba e fétida Jerusalém. Orgulho de toda uma raça e sede ali do poder de Roma, representado pela Torre Antônia, onde se aquartelavam os dominadores de um dia. Não havendo lugar para ele, na cidade superlotada de peregrinos que vieram para o recenseamento imposto por Augusto, viu o mundo terrestre em uma gruta calcária, nos seus arredores, uma verdadeira estrebaria, onde se agasalhavam animais domésticos e dormiam pastores com os seus rebanhos nas noites frias, como era comum na ocasião. Observe que nesse momento, né, em que Jesus chega entre nós, nesse mundo tão voltado ao poder, aos interesses materiais, ao egoísmo, aquela situação do ter, muito mais que o ser Jesus, o governador do planeta, não é? O espírito mais evoluído que esteve entre nós, nasce em uma gruta, em uma estrebaria, local de abrigo de animais, demonstrando desde o início, desde a sua chegada, que o verdadeiro valor não era o valor material, e sim o valor espiritual, mostrando uma humildade imensa ao se apresentar entre nós, não entre púrpuras, não é? Não entre ouro, não entre coisas verdadeiramente luxuosas, mas o grande rei verdadeiramente, né? O rei, aquele que é rei em sabedoria, rei em bondade, rei em humildade, chegou de uma forma extremamente simples, sem fazer muito alarde. E, justamente, esse espírito especial, que era Jesus, que veio com toda humildade, foi um divisor de águas da humanidade. Jesus nasce em Belém, né? Na cercania de Belém, após seis dias de viagem da sua mãe Maria e seu pai José, cerca de 145 quilômetros, né? Porque eles moravam em Nazaré e vieram para a Judéia, né? Para fazer o censo, que foi colocado pelo imperador, né? César Augusto, e como o pai era da linha de Davi, né? José, ele tinha que, na realidade, ser recenseado lá em Jerusalém. E, efetivamente, a gente encontra toda essa viagem feita pela família e Jesus, né? Nascendo nessa manjedoura, né? Nesse estábulo, porque eles não encontraram local para que os abrigasse. E aí, eles foram direcionados para esse estábulo e lá a gente vai encontrar, efetivamente, o menino nascendo. Agora, o que é interessante aqui, Silvia, quando a gente lê essa história do nascimento do mestre, porque Belém, que era chamada a cidade do pão, né? Que significa Belém, significa a cidade do pão. E a gente encontra um questionamento, porque José achou que ele deveria seguir para Jerusalém, porque ele era da linha de Davi. Mas, efetivamente, estava sendo cumprido uma profecia que dizia que, na realidade, o Messias deveria nascer ali. Em Belém. Em Belém. E, mais do que simplesmente o decreto de César Augusto, que era o imperador romano, se cumpria, efetivamente, uma necessidade de Deus Pai misericordioso, que já havia anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, que deveria ser dessa forma. O Messias deveria nascer lá, próximo, na Judéia, próximo a Jerusalém. Exatamente. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, analisando o texto Luz Mirífica em Noite Escura, do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, episcografado por Divaldo Pereira Franco. Bom, vamos continuar, então, a nossa leitura. Jesus veio pastorear as ovelhas três malhadas de Israel e a gentilidade sofredora de toda parte, ali iniciando, entre eles, o seu ministério de amor. Nunca haveria lugar para ele no mundo, nem ele o necessitava, porque é o Senhor do Mundo. Ele sempre estaria nas estradas, cantando em a natureza, a sublime sinfonia do amor e da sabedoria. Raramente dormia duas noites na mesma casa, exceto quando no outono e no inverno se encontrava em Cafarnaum, na inovidável Galileia, utilizando-se do lar de Simão Barjonas, Pedro, o pescador. Com certeza, né? Jesus chegou entre nós para justamente reunir as ovelhas três malhadas de Israel e a gentilidade sofredora. Ou seja, ele veio acudir a todos aqueles que naquela época sofriam com a indiferença dos governos, sofriam por sua condição social, econômica, inferior e tudo isso. Essas pessoas que não tinham ninguém, que não tinha quem recorrer se estivessem doentes, que não tinha a quem recorrer se estivessem passando fome, necessidade, qualquer coisa, elas eram absolutamente sós. E nesse momento, Deus, em sua infinita misericórdia e amor por todos nós, nos mandou Jesus, o governador do planeta Terra, mandou Jesus guia e modelo para semear entre nós a semente do seu Evangelho e nos mostrar que acima de qualquer coisa deveria existir entre nós o amor, a fraternidade, a compreensão, a benignidade. Jesus foi tudo isso. Jesus foi tudo isso. E ele dizia sempre, né? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou será perdida. E foi exatamente o que ele fez. Nenhuma das ovelhas ficou perdida, ficou sem assistência, ficou abandonada. Jesus esteve conosco para tratar de todos nós. E como ele dizia, né? Eu não vim para os sãos porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. E foi justamente junto aos doentes, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual, que ele esteve presente em todos os momentos. E o que é mais interessante, Silvia, quando nós adentramos esse mês de dezembro, e a gente, todos nós, né? O planeta, de uma maneira geral, né? Ele recorda da vida do Cristo, de Jesus. Independente se nasceu efetivamente em dezembro ou não, mas nesse mês de dezembro, tem um significado muito importante para a nação cristã, porque, na realidade, é um momento em que a humanidade, ela se reverencia, reverencia o Mestre. E é, na realidade, de fato, um dos acontecimentos mais importantes da humanidade. É o nascimento do Cristo. Com certeza. E o que Jesus, apesar de não ter deixado nada escrito, o Evangelho, o seu Evangelho, não é uma biografia da sua vida, mas é, assim, na realidade, uma orientação que todos nós temos que buscar para a nossa melhoria, para a nossa evolução espiritual, e é assim que nós devemos interpretar, porque isso é importante também. não entender que ali, nos Evangelhos, no Evangelho do Cristo, que foram colocados pelos evangelistas, entender que é uma biografia, muito mais do que isso. É uma orientação. É um código de vida que Jesus mesmo colocou. Eu vim trazer a boa nova, a boa notícia para os irmãos. E que, na realidade, nada estava perdido. Muito pelo contrário. Era a orientação que faria com que aquelas almas tão sedentas dessa misericórdia, do amor de Deus Pai misericordioso, estavam ao alcance de todos nós. E essa mensagem, ela deve ser, de fato, sentida por todos, principalmente agora, nesse momento. Exatamente, né? Bom, vamos continuar aqui. Jesus é a luz mirífica, a luz maravilhosa, que ilumina a densa noite da história. Abrindo clarão especial nas brenhas da humanidade em favor do seu futuro. Nunca disputou um lar e nenhum teve, porque mesmo aquele onde viveu à expensa de seus pais não lhe pertencia. Viveu errante, como os ventos brandos do amanhecer, espalhando o perfume da sua mensagem. E encerrou a existência despedindo-se dos discípulos e dos afetos, numa cruz vergonhosa, cujas traves duras e feriduras transformou em duas sublimes asas que o levaram de volta ao seu reino. Jesus, efetivamente, nos trouxe toda essa lição de amor, toda essa mensagem de que não importa ter as coisas materiais, não importa nada que é material, porque tudo isso é muito efêmero. Jesus chegou no momento em que as trevas estavam sobre toda a humanidade. As trevas que significam a dor, o sofrimento, a maledicência, a ganância, tudo isso se traduz por trevas. E Jesus veio e nos trouxe a mensagem justamente ao contrário, a mensagem de amor, de paz, de serenidade, de compreensão, perdão. Jesus nos trouxe todo esse manancial de luz que significa vivermos em harmonia com os nossos semelhantes. Jesus, nosso guia e modelo, aquele que Deus nos enviou em sua infinita misericórdia para nos servir de base, para nos servir de guia para o nosso comportamento, para a forma de vivermos uns com os outros. Jesus era e é efetivamente a luz do mundo. Com certeza, Silva. E todos nós, cristãos que somos, devemos reverenciá-lo não apenas em dezembro, mas em mais dezembro porque a humanidade como um todo, ela sente a sua presença. E como ele mesmo nos afirmou na sua despedida que jamais nos abandonaria e que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria presente, é desta forma que nós devemos senti-lo. Sempre ao nosso lado, sempre ao nosso redor, fazendo com que nós possamos direcionar os nossos canais para a nossa melhoria interna, para a nossa elevação moral, para a nossa elevação espiritual. Principalmente nesse momento em que a humanidade vive essa atmosfera de solidariedade, de fraternidade e de amor que é esse período natalino. Perfeitamente. Então vamos continuar a nossa leitura. Otaviano Augusto nunca ouviu falar de Jesus. No entanto, no século que ficou com o seu nome, Jesus foi muito mais importante, porquanto seu berço dividiu os fatos históricos em antes e depois do seu nascimento. Otaviano, à semelhança de seu sátrapa, Herodes, morreu vitimado por enfermidade adquirida nos campos de batalha da Bitínia, deixando o legado de poder, fama e glória temporais. Jesus superando os dois sicários da sociedade do seu tempo, Otaviano em Roma e Herodes na Palestina, ofereceu-nos o sublime legado do amor e do perdão, especialmente em relação a eles, iniciando a era nova que um dia transformará toda a terra no seu reino em triunfo permanente. Luz mirífica, luz esplendorosa, ele é nas trevas densas de todos os tempos. Não há dúvida, como já falamos anteriormente, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz que todos nós buscamos para as nossas vidas, para os nossos corações e se nós buscarmos viver de acordo com o ensinamento do nosso mestre, todos nós estaremos sempre na claridade, jamais nas trevas. E nós encerramos aqui a nossa participação relembrando aquele exército celestial e que na sentença que ressalta o nascimento do mestre diz, Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que ele ama. E queremos aproveitar para lembrar os nossos ouvintes que eles poderão entrar em contato conosco por meio do WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21 98486 7633 tendo cuidado de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Lembramos também que os ouvintes que não tiveram oportunidade de assistir o nosso programa ao vivo poderão ouvi-lo pelo YouTube ou pelo nosso próprio Facebook o Facebook que é o programa Jesus Sempre. Então meus ouvintes queridos internautas desejamos a todos muita paz muita harmonia com Jesus Jesus Sempre. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.